No vídeo de hoje já tem uma coisa que eu tô super empolgado pra contar pra vocês, porque assim, eu descobri do nada Você sabe o Mimoji chique? Aquele Mimoji que você vai lá no teclado e você pode usar no WhatsApp Se você não sabe, são esses aqui que tá agora no seu vídeo Se você ainda não sabe como usar, vai lá no meu blog que tem um tutorial explicadinho pra passo a passo Vou deixar aqui o link, inclusive, no card ou na descrição Bom, mas eu tô super empolgado pra contar pra vocês É que existe uma maneira de trocar a cor da camisa do Mimoji E é assim, é uma coisa secreta, não tá clara, não tá explícita Então, através de uma dedução, eu consegui chegar E é nesse vídeo que eu vou mostrar pra você como eu consegui trocar a cor da camiseta aí do meu Mimoji Que vocês viram lá no Instagram Então fica aqui comigo pra você aprender Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor, você está aqui no Professor do iPhone Então já curte, já se inscreve, deixa o seu like, já compartilha com seus amigos, com sua família E bora pra esse vídeo aí Então vou mostrar pra vocês aqui como eu faço pra poder trocar a cor da camisa do meu Mimoji Então veja aqui, por exemplo, que aqui eu tenho o meu Mimoji com a camiseta marrom E em cima ela tá verde O que eu vou fazer? Vou tocar aqui no símbolo do teclado, né? Do emoji no teclado Pra poder acessar os Mimoji stickers mais usados Pra ouvir todos os Mimoji stickers eu vou tocar aqui nos três pontinhos E vai abrir aqui as opções de Mimoji stickers Então veja por exemplo aqui, olha, que o meu já tá com a camiseta marrom O que eu vou fazer pra trocar a cor da camiseta? Eu vou trocar, vou tocar aqui nos três pontinhos E vou em seguida tocar aqui em editar Eu vou deslizar aqui até chapéu, olha Então eu vou escolher a opção chapéu aqui E aí eu posso escolher o chapéu que eu quiser pra acompanhar meu Mimoji stickers Mas eu não vou escolher nenhum Vou deixar aqui puro E eu vou escolher uma cor pra esse chapéu Mesmo que eu não utilize nenhum chapéu Então por exemplo, eu vou escolher um chapéu de cor azul, azul escuro Então tá vendo? O chapéu atualizou aqui, olha Azul escuro Mas o meu Mimoji tá marcado pra usar nenhum chapéu É isso que vai fazer trocar a cor da camiseta Então eu vou trocar aqui em ok E olha o que vai acontecer com o meu Mimoji Chica A cor da camiseta dele mudou pra azul Então esse é um truque muito fácil, muito divertido de fazer Então se você não conhecia esse truque aí Já compartilha com seu amigo, se inscreve no canal Manda pra todo mundo aí Porque você pode personalizar seu Mimoji Com maquiagem, com fones de ouvido Com os selos postiços, com boca, olhos diferentes E agora você também pode até trocar a cor dele A cor da camisa dele Pra combinar aí com você no dia a dia Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo E a gente se vê aí no próximo Um abraço, até logo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.